Já comenta aí embaixo se você já utilizou algum pré-treino, qual marca era, comenta se foi benéfico pra você, se realmente deu um ânimo, se não deu um ânimo, serve até o cafezinho, se você utilizou o café, eu mesmo já dei dica pra utilizar o café como pré-treino, comenta aí embaixo a quantidade que você usou, se dá certo com você, se não dá, se você fica muito acelerado, se realmente pré-treino não é pra você, mas enfim, entrando no assunto agora do vídeo, o que acontece com a questão do pré-treino? Muita gente acha que é um milagre, que o pré-treino você simplesmente vai tomar, vai virar o super-homem e vai virar outra pessoa e vai lá desempenhar um bom treinamento, mas não é bem assim, ele apenas vai te dar um ânimo, um up, entendeu? Aquela questão daquele bônus pra você tá desempenhando um bom treinamento, porém, se você não tiver um bom treinamento, se você não tiver uma boa dieta, se você não tiver escutando uma importância de uma música, que isso aí já tá mais do que ressaltado na questão dos estudos científicos, que uma boa música ajuda sim você a tá desempenhando um bom treinamento e principalmente, se você utiliza esse pré-treino todo santo dia, não vai fazer tanto efeito assim. Então qual que é a melhor forma de você tá utilizando esse pré-treino? Seja café, porque a maioria dos pré-treinos, a maioria não, todos né, é a base de cafeína, entendeu? Aí vai ter outras substâncias que dá coceira, que você começa a suar demais, enfim, que dá aquela loucura do pré-treino, mas a base é a cafeína. E a cafeína, o cafezinho que você tem na sua casa, já funciona bem pra maioria das pessoas. Eu mesmo, quando eu tô desanimado, eu bebo ali 200ml de café e já dá um ânimo absurdo, entendeu? Tomei pré-treino, pré-treino de suplemento mesmo, duas vezes na vida, duas doses na vida, entendeu? Então assim, deixa pra você utilizar tanto o café quanto a questão do pré-treino, quando você realmente estiver cansado, exausto. Sabe aquele dia que você discutiu com outras pessoas, você tá com uma questão mental ruim, tá com uma saúde mental ruim, tá com cansaço mental, cansaço mental, cansaço físico, tá desanimado. Aí sim, é beleza, é legal, é benéfico você tá utilizando o pré-treino. Agora, se você utiliza todo santo dia, você não vai sentir o mesmo efeito que uma pessoa que utiliza duas vezes no mês, por exemplo, ou quatro vezes no mês, por exemplo, entendeu? Tipo uma vez na semana. Então, use com sabedoria, use com inteligência e saiba que ele apenas vai te dar um ânimo a mais. Se você não tiver uma questão de uma estrutura de um treinamento bom e uma questão de uma dieta boa, não adianta nada esse ânimo a mais. Porque beleza, você vai ter um ânimo a mais, vai lá treinar, mas o que vai adiantar? Se o seu treino tá incorreto, sua dieta tá incorreta. Se você quiser fazer parte do meu time, do time de resultados, ter um acompanhamento realmente diário, começar a ter resultados, me chama no direct que eu vou te mostrar como funciona, vou te passar os valores e a gente vai começar a colocar resultado nessa questão do seu físico, começar a chegar mais perto dessa questão do seu objetivo que você tanto almeja, você tanto deseja.